Desde a semana passada, os estados foram colocados no centro do debate sobre ajuste fiscal, quando a Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto de renegociação da dívida com a obrigação de limitar o crescimento dos gastos estaduais, assim como dos gastos federais. Hoje foi a vez dos presidentes dos tribunais de contas dos estados irem ao Palácio do Planalto dar apoio ao governo para o controle dos gastos. Nos colocar à disposição para o ajuste fiscal. Os tribunais de contas são guardiões da LRF, tem um papel importante e a nossa reivindicação aqui foi só uma, é que esses debates sejam através de diálogo amplo e que se respeite o princípio federativo e da isonomia. A qualidade dos gastos públicos foi citada como uma das maiores preocupações, tanto dos tribunais quanto do governo. Os tribunais têm uma experiência muito grande acumulada na área de controle da administração pública, na área de qualidade do gasto público, na área de gestão financeira, gestão administrativa, gestão pública na forma geral. Em tudo isso, os tribunais mostraram que estão dispostos a mostrar suas propostas, a dialogar, a oferecer ao país essa contribuição. A força SAND. Então, vamos lá.